Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo. Galera, eu vou fazer um vídeo bem rápido, só para rebater aquele vídeo que eu soltei ontem à noite falando para vocês a respeito do turbo, a respeito de promoções, a respeito de valores, né? Até me perguntaram e quem não tem turbo faz o quê? Mas vamos lá, mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece, você está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, curra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo, você do outro lado receberá em primeira mão, beleza galera? E no final do vídeo aí, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like para estar nos fortalecendo, vamos lá. Os turbos de manhã já foram, muitos de vocês já sabem, não vou repetir, não tem o turbo. Vou mostrar para vocês aí, hoje vai ter um próximo, tá? Vai ter um próximo das duas, das duas às três. Mas vamos em cima desse aqui que eu acabei de fazer. Lembra que eu falei para vocês no vídeo de ontem, que no horário do almoço é bom você ficar no centro? Então assim, você tem que ficar no centro, próximo de escola e próximo de hospitais, entendeu? Principalmente escola particulares, que a maioria dos pais manda seus filhos, entendeu? E chama o Uber para buscar ali e tal, isso e aquilo. Eu estou deixando para vocês aí, os primeiros prints, dá uma olhada aí, estou deixando do lado. Meio dia e três, certo? Uma corrida de oito minutos, um km e meio, onze reais. Meio dia e quinze, uma corrida de um km, um km, entendeu? 10,60 no turbo, turbo de cinco, tá? Turbo de cinco reais. Meio dia e vinte e três, uma corrida de 10,62, tá? Um quilômetro e meio. Aí vamos aqui, entendeu? Outra aqui, ó. Meio dia e trinta e quatro, uma corrida de três minutos, um km em ponto três, 10,62. Meio dia e trinta e sete, uma corrida de 14,94, quatro km e meio, quinze conto a corrida. Meio dia e cinquenta e dois, uma corrida de 17,61, entendeu? 17,61, seis km, certo? Aí você somando tudo isso aqui, eu estou deixando o print aí para ficar mais fácil para vocês. Deu setenta e cinco reais a hora. setenta e cinco reais a uma hora. Aí você pode falar que, ah, mas o valor é dez reais. Pô, é dez reais, mas são corridas de dois minutos, três minutos. Diferente daquelas corridas que alguns fanfarrões aí ficam empurrando para vocês fazer, corridas de cinco conto que não vira. Mas aqui são corridas de dez, onze reais, de dois, três minutos. Vocês viram o tempo? Corridas muito, muito rápidas, entendeu? Mas o que são o quê? Saídas de escola, que você pega aqui e já busca numa outra escola. Então, eu estou aqui no centro, próximo do Mário Covas, do Arbus, do Cristóvão da Gama, entendeu? Eu estou no meio de vários hospitais, ao mesmo tempo, ao meio de várias escolas, entendeu? Então, tem que se aproveitar em cima disso. Eu consegui fazer setenta e cinco reais a hora. Daqui a pouco vai começar de novo, entendeu? Eu vou tentar ficar nessa média de mais, pelo menos, mais uns setenta reais a hora. Então, quer dizer, em duas horas você faz cento e cinquenta reais sem rodar muito. Você não precisa rodar o universo, rodar o mundo inteiro para você fazer cento e cinquenta reais. Aí, entra outra questão aí, que muitas das vezes, muitos sanfarrão aparecem aqui e falam É, mas eu vou fazer trinta corridas para fazer quatrocentos pau. É aquilo que eu falo. Aqui você bate o diamante, você sobe as suas taxas naturalmente. Por quê? Eu moro numa região que toca bastante, entendeu? Você sabendo escolher as corridas, você consegue fazer um número elevado de corridas, que elas vêm naturalmente e fazer o seu valor do dia. Então, não é que você está correndo atrás. Mas, não, naturalmente, olha aqui, elas vêm naturalmente. Setenta e cinco reais em uma hora. Deu cinquenta e cinco minutos para fazer esses setenta e cinco reais. Daqui a pouco tem de novo, vamos tentar de novo. Ah, mas eu não tenho turbo, Marcão, e agora? O que eu faço? Se você não tem turbo, tem que fazer igual o parceiro fez. Escolher as melhores corridas. Ficar parado e escolher as melhores corridas. Corridas que são rentáveis para você, de repente, dentro de um picolé. Pô, mas eu não tenho picolé. Aí, é ficar parado e escolher as melhores corridas. Mas, esse escolher as melhores corridas não é pegar uma corrida de cinquenta reais para a Paulista. Um exemplo, tá? Você tem volta. A corrida te compensa. São pegar as melhores corridas, por exemplo, daqui de Santo André, te caram uma corrida de quarenta reais para Ribeirão. Aí, sim, tem volta. Ah, mas Ribeirão tem volta? Lógico que tem volta, pô. Chega lá, de repente, o Albert te dá um destino, ou você mesmo joga o destino para Mauá e você volta, que é a cidade mais próxima. A chance de sair alguém de lá para Mauá é muito grande. Só não vira você de lá jogar um destino direto para Santo André. Aí, é complicado. Se você jogar um destino de lá, direto para Santo André, você vai pegar corridas picadas, entendeu? Até chegar aqui. Agora, se você jogar direto para Mauá, de repente, você pega um tirão longo de lá para Mauá. Pronto, tá em casa. Acabou, resolveu. Melhor do que você ir para Vila Prudente, moca, tatuapé. Aí, sim, para você voltar é muito difícil. Beleza, galera? Foi só um vídeo rápido para vocês entenderem. Entendeu? Que sempre tem aqueles caras que falam, ah, mas é corrida de dez conto. Mas são corridas de dez, entendeu? Assim, curtíssimas. Se você pegar a quilometragem, dá uma olhada aí. Corridas curtíssimas. Corridas de um km, entendeu? Um km e meio. Entendeu? A corrida aqui de cinco km, dezoito reais. E por aí vai. É saber jogar. O importante aqui é você ver quanto vai sair a sua hora. Foi o que eu falei para o Marcos. Entendeu? Para o Marcão lá de diadema, que a gente está trocando as ideias. Falei, eu quero fazer sessenta reais a hora. Eu queria fazer sessenta reais a hora. Deu setenta e cinco reais a hora. Próxima hora que vai vir, eu quero fazer pelo menos mais sessenta reais a hora. Entendeu? Sessenta, setenta reais. Pô, cento e cinquenta reais em duas horas. Está show de bola. Você não rodou muito. Poupou o combustível. Está dentro da sua área de conforto. Entendeu? Está dentro da sua zona de conforto. É isso. Fim de papo. Mas sempre tem aqueles um ou outro aqui que critica. Eu estou fazendo esse vídeo mais para aquelas pessoas que são novas. Principalmente quem é da região aqui. Ou dependente da região que você é. tenta adotar isso aí. Entendeu? De repente ficar próximo de escola, hospital. Que nem aqui agora. Eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas aqui em cima eu tenho o Mário Covas. Aqui tem o Hospital Brasil do outro lado. Você tem o Cristóvão da Gama. Você tem o Américo Brasiliense ali. Você tem o Arbus. Você tem o Estoco. Você tem várias escolas particulares. Você tem vários hospitais. Então a chance de você pegar uma corrida curta é muito grande. Porque é horário de almoço e saída de escola. Ou a galera vai para o shopping ou a galera sai para ir embora. Geralmente quem chama nessas escolas não mora muito longe. Mora ali no máximo 7, 8 minutos da escola. Entendeu? Aí você... Por exemplo, você pega uma corrida no Mário Covas. De 7, 8 minutos. De repente você vai terminar ali em cima. Próximo do Cristóvão da Gama. Você pega uma saída de escola ali do Cristóvão da Gama. De repente você vem para o centro. Você vai parar aqui próximo do Arbus. De repente você pega uma saída de escola no Arbus. E vai parar de repente ali, sei lá. Próximo da Vila Linda. E assim vai. Ali você tem o Santa Helena. Tem uma saída da... De repente alguém está saindo do Santa Helena. Sabe? E assim vai indo. Uma coisa vai puxando a outra. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham pego a visão aí. Espero ter ajudado vocês. Principalmente vocês novatos. Beleza? Foi só coisinha rápida aqui. Só para passar. Para mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Beleza? Corrida de 5 contos. Sem turbo. Sem nada. Não pega. Não pega direito nenhum. Mas de repente se tiver um turbo de 5. Vai te virar 10. Com uma corrida de 2 minutos. 3 minutos. Compensa. Um KM, por exemplo. Entendeu? Você vai rodar um KM. Não está ganhando 10 contos no bolso. Corridinha rápida. E assim vai. Beleza? Fico com Deus. Um abraço. E até uma próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aquele famoso velho like. Não é inscrito ainda? Corra lá e já se inscreva. Que assim que eu postar um vídeo. Você do outro lado receberá em primeira mão. Fico com Deus. Um abraço. E até uma próxima. Fui.